Estou recebendo aqui o Coronel William, que é o diretor do CIOSP. Obrigado, Coronel, mais uma vez pela sua disponibilidade de falar com a sociedade sejipana. Ultimamente, nós temos falado muito sobre feminicídio, sobre violência doméstica, sobre violência contra a mulher. Esses casos, quando se liga para o CIOSP, são prioridade? São, Ricardo. Boa tarde a todos que nos assistem. E é, mais uma vez, uma satisfação para nós, representando a Secretaria de Segurança Pública, poder estar aqui esclarecendo ao público sobre esse atendimento que é realizado no CIOSP. Então, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, desde o ano de 2016, nós fizemos um convênio com o Tribunal de Justiça, para que todas as vezes em que for feita uma ligação contra a mulher, uma violência contra a mulher, independente se é ou não abarcada pela Lei Maria da Penha, esse atendimento tem prioridade. Prioridade, inclusive, não havendo viatura na área, o coordenador de operações, ele pode, ele tem esse poder de deslocar uma viatura de outra área para atender a esta situação, porque é um atendimento prioritário. O que significa não abarcada pela Lei Maria da Penha, Coronel? O que significa? Porque nem todos os homicídios que são feitos contra a mulher é um feminicídio. Se me permite, Ricardo, muito embora o tempo não seja favorável a nós, mas nem todo crime que a mulher morre é considerado feminicídio, mas pode também ser um homicídio. Por exemplo, o que foi noticiado ainda pouco antes da nossa entrevista, a polícia está olhando qual vai ser a linha. Se pode ser um latrocínio, se pode ser um feminicídio, se tiver algum caso a ver, ou um homicídio. Então, um feminicídio, ele é específico, ele foi alterado em 2015 por uma lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff, onde no seu parágrafo segundo, que fala sobre homicídio, diz que tem que ter dois fatores que configura, caracteriza o feminicídio. Que fatores são esses? Que seja doméstico e domiciliar, ou que esse crime, esse homicídio, tenha acontecido por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Se não for isso, não pode ser considerado feminicídio. É bom que a gente esclareça ao público que só no ano passado, em 2018, houve 37 mortes contra a mulher, mas dessa 37 mortes, apenas 16 foram consideradas feminicídio. As outras mortes não foram feminicídio, porque não foi abarcado pela lei Maria da Penha. Então, independentemente de ser abarcado, de ser feminicídio ou não, o Ciospe vai atender como prioridade. Independente, independente. Independentemente também de chegar à morte, uma briga de marido e mulher, o vizinho liga para o Ciospe, está acontecendo aqui do meu lado, vai ser prioridade também? Sim, sim. Até porque a tendência nossa e o objetivo principal do Ciospe é evitar que o mal maior aconteça. Então, muitas das vezes, uma discussão e o vizinho, ao ouvir, pode ligar, e é a única ocorrência que o Ciospe atende de forma anônima. É bom que a gente deixe isso bem claro. Ah, eu não preciso me identificar. Não, é a única. É a única. Porque qualquer outra ocorrência que se ligue para o Ciospe e fala, olha, aqui é uma pessoa anônima que eu quero falar sobre um tráfico de drogas, a gente não atende. É preciso que se identifique. Porque qualquer denúncia anônima, ela tem um canal específico, que é 181, o Disque Denúncia. Mas nesse caso específico, que é contra o gênero, no caso a mulher, seja ele feminicídio ou não, vias de fato, agressão, briga de marido e mulher, pode ligar anonimamente, sem se identificar, e o Ciospe vai lá e faz o atendimento devido. Então, é prioridade 1 nesses casos. Muito bem. Coronel, daqui a pouquinho eu vou fazer outras perguntas de outras pessoas aqui, mas eu gostaria que o senhor me segurasse aí um pouquinho, porque é um assunto muito interessante, várias pessoas já participando. Apesar dessa determinação, dessa lei, como um acordo com o Tribunal de Justiça, como o senhor disse, ser de 2016, poucas pessoas tinham essa informação, tinham esse conhecimento. de que até... porque as pessoas não gostam. Vizinho, eu ligar? Não, vão pedir que me formem, vão me envolver. Nesse caso, pode ligar sem se identificar. Pode, sim. É a única ocorrência. Frisamos mais uma vez que não precisa de identificação. Nós orientamos que atendemos de forma anônima a esses casos. Muito bem. Você continua com a gente, que a gente volta já já com a nossa entrevista com o Coronel William, que é diretor do Ciospe. Muita gente perguntando aqui sobre as câmeras instaladas nas ruas de Aracaju e de outros municípios, se ela já está tendo alguma eficácia, tem ajudado a segurança pública aqui. As pessoas falando sobre o som alto também, esse assunto é recorrente muito aqui. Mas daqui a pouquinho a gente vai voltar com a nossa entrevista. Porque agora é hora de... A gente, é hora de nossa conversa, de retornar a nossa conversa com o Coronel William Vasconcelos, que é diretor do Ciospe. Coronel, eu fiz algumas perguntas aqui, já não há antecipadamente, antes do intervalo, de pessoas que, segundo a telespectadora aqui, estava vivendo um momento de violência doméstica, conseguiu ligar para o Ciospe, ela disse que espera até hoje e ninguém apareceu. É possível que isso ocorra? Veja, é possível sim, porque nós sabemos que trabalhamos com pessoas e pessoas são falhas. Mas a orientação que nós temos dado aos nossos operadores do call center é que atenda, conforme foi aqui noticiado na entrevista hoje, que mesmo sendo anônima, que a pessoa pode falar, pedir e a polícia vai até o local. Porém, Ricardo, é bom frisar que se esse fato aconteceu, existem duas situações. A primeira, ela pode fazer uma queixa, ela pode escrever para o e-mail nosso do Ciospe, no site, tem lá o nosso e-mail, ela pode fazer essa reclamação e nós vamos apurar e atribuir a devida responsabilidade. E também tem o fato de que, mesmo ela sendo atendida, de uma forma ou de outra, ela ia ser identificada. Porque se o seu cônjuge estava agredindo, no momento em que a polícia fosse lá, não tinha como não dizer que fosse ela. Eu até entendi ela, era como se alguém tivesse ligado e a polícia chegou lá, não teria sido ela, entendeu? E não foi o único caso. Tem um outro caso aqui, eu até gostaria de saber se tem alguma ouvidoria, se acabou que o pessoal pode reclamar pela internet, porque tem outro caso aqui, bom dia, agora boa tarde. Minha vizinha estava brigando com o esposo, agressões, muita gritaria, eu liguei e até hoje a polícia não chegou. Então, como nós falamos ainda há pouco, essa pessoa, se ela ligar e ela falar que é uma questão entre marido e mulher, que é uma questão entre casal, provavelmente a polícia vai lá no local onde ela é descrever. Já houve casos, Ricardo, e aqui a gente não está querendo justificar, mas apenas esclarecer o público, de as pessoas, muitas das vezes nervosas, acabam dando o endereço equivocado. Às vezes ela diz, olha, eu estou na rua 35 do Conjunto X, e aí a polícia vai, quando chega lá, não bate no endereço que deu, e isso há uma demanda, há uma demora. Mas é prioridade, nós aqui esclarecemos ao público, é prioridade o atendimento da polícia, da Secretaria de Segurança Pública, atender as mulheres que estejam sofrendo agressão ou na iminência de sofrer. Só para que as pessoas que estão nos assistindo agora possam entender, eu trouxe o coronel William para falar sobre esse assunto outra vez, porque quando ele fala prioridade, e uma vez ele disse para mim isso, e eu gostaria que o senhor reiterasse se for verdade, é que se o caso for de violência contra a mulher, e não tiver nenhuma viatura naquele momento, para tudo, vai atrás de uma viatura, é isso, coronel? Perfeito. Para atender aquele caso. Perfeito, porque, explicando ao público, a polícia militar, ela divide as viaturas, elas disponibilizam as guarnições por área. Então, a área do Siqueira Campos é uma unidade da polícia, a área do socorro é uma unidade da polícia, do centro é uma unidade da polícia, e assim sucessivamente. O que é que acontece? Se naquela área todas as viaturas estiverem empregadas, e na área vizinha tiver uma viatura disponível, tendo essa ocorrência, somente esse tipo de ocorrência, a gente tem como fazer com que essa viatura possa se deslocar e atender a essa ocorrência. Para atender de forma prioritária. Pela questão da prioridade. Muito bem. O nosso interesse aqui é realmente reduzir isso, implementar a cultura da paz no Estado de Sergipe, porque muitas vezes o pessoal diz, não, entre briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente está tentando mudar essa frase para que vizinhos, amigos, liguem para o CIOSP. O CIOSP está dizendo agora que nesses casos específicos, e somente nesses casos de briga de marido e mulher, de companhia de gênero em geral, pode ligar, não precisa se identificar, que vai ser atendimento prioritário. E nós vimos, Ricardo, eu fiquei muito feliz com o depoimento da doutora Elza, do Ministério Público, que já temos mais outro parceiro. Então, nós percebemos que, além do Tribunal de Justiça, que já era nosso parceiro desde 2016, nós temos agora também o Ministério Público como nosso parceiro, e tantas outras forças e tantas outras entidades se juntando para que possa, assim, diminuir esse índice de violência contra a mulher. É bem interessante colocar isso, que esse tema não é de agora, esse tema, ele é muito antigo. Só trazendo ao público que esse tema, a primeira vez em que ele foi falado em nível de mundo, foi em 1976. Então, em 1976, Diana Russo, em uma conferência que houve em Bruxelas, ela falou sobre esse tema de feminicídio. Depois, em 1992, houve no México, através da socióloga Marcela Delagarde, também falando sobre esse tema de feminicídio. E somente em 2012, foi que veio o Brasil se alertar e aí promover lei através de uma CPMI, para que em 2015 pudesse, então, sancionar uma lei, dando mais prioridade à mulher. Mas esse tema, ele é muito antigo, só que no Brasil, ele veio dar atenção a partir de 2012 para cá. É um processo e é um momento de relevância a gente sempre discutir esse assunto. Para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, nós trouxemos o Coronel William para falar especificamente sobre a violência contra a mulher, porque nos últimos dias, os casos chamaram a nossa atenção, mas claro, as pessoas fizeram, eu gostaria que o senhor fosse rápido em responder, com relação a som alto. Relação a som alto, conforme nós já falamos aqui, já reiteramos diversas vezes, tem sido 60% das nossas ocorrências. De 100% de tudo que liga, 60% é som alto. É uma questão de educação, Ricardo. Não é prioridade em relação com... Não é prioridade em relação à questão do gênero, porque o som alto, é bem verdade que muitas das vezes ele pode evoluir e ter, de repente, uma viagem de fato, até mesmo um homicídio. Mas o som alto, como é uma questão de educação, não é uma questão que, naquele momento envolva uma possível potencialidade de tirar a vida ou a integridade das pessoas, a polícia ou o CIOSP, ele não dá a comum prioridade. Ele registra, como outras ocorrências, e na medida em que as viaturas, que as guarnições, elas vão sendo disponibilizadas, a gente vai atendendo. Então, é bom que frise que o som alto, ele atende a todo o município. Então, nós não temos viaturas suficientes, nós não temos guarnições suficientes para atender todo e qualquer tipo de perturbação do sossego. Nós já passamos a ser seletivos. Há muito tempo atrás, antes de assumirmos o CIOSP, em 2016, nós atendíamos vários tipos de ocorrência de som. Por exemplo, manifestação religiosa. Hoje, a gente deixou a manifestação religiosa com a Delegacia do Meio Ambiente. Estamos atendendo somente aquelas que são de emergência e aquelas que não são previstas, tipo som, como um paredão, ou um vizinho que vai fazer uma baderna. Essa, sim, a gente atende. E a polícia pode ir lá e aprender o equipamento, se for necessário. Pode entrar na casa. Entra na casa, é uma infração independente. A infração penal está acontecendo e a polícia tem essa autoridade garantida por lei. Coronel, nosso muito obrigado por sua participação. É sempre muito bom tê-lo aqui para esclarecer a sociedade e ajudar a sociedade nesses casos. E nós estamos sempre à disposição da emissora, à disposição do público para trazer o esclarecimento devido. Obrigado. Nós conversamos aqui com o Coronel William, que é diretor do CIOSP, o número 190 de atendimento de emergência aqui para todo o estado de Sergipe.